Pega ela, maçai, ela dá uma sua de pai, só exclusiva pra tropa Pra ela ficar falando, pra ela ficar falando, fica de 4 Fica de 4, faz porque eu meti Pega, 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 pega Passei numa velocidade que ninguém me viu, não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na brasil O 5, 7, piloto no chefe, passando de ornete, busca minha enlouquece É pra lá lá, é pra lá lá, eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar É pra lá lá, é pra lá lá, eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar Pega ela, maçai, pega ela, maçai, pega ela, maçai, ela dá uma sua de pai, só exclusiva pra tropa Pra ela ficar falando, pra ela ficar falando, fica de 4 Pega, 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 pega Passei numa velocidade que ninguém me viu, não sei se eu tava na vermelha, na amarela ou na brasil O 5, 7, piloto no chefe, passando de ornete, busca minha enlouquece É pra lá lá, é pra lá lá, eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar É pra lá lá, é pra lá lá, eu vim buscar uma encomenda que o chefe mandou buscar